Brasil 2020 NRK na batida NRK On the beat Quero falar das coisas que a gente não fala Porque viraram tabu Como os jovens que queimaram lá no Ninho do Urubu Ou como por exemplo Quem mandou matar a falecida Marielle Ideologia além da cor da pele Não relha a mão em mim Ainda assim eu sou menos perigoso Que esse cara que vocês chamam de presidente Abre o olho minha gente Cadê o Queiroz? É do porteiro qual foi? Aqui quem manda é o BBB Bala, Bibliboy Não vá se meter Dar uma de jornalista internacional Que vão te taxar de sensacionalista Ninguém mais entende Nenhum analista Como tanta gente cai no conto tão banal Família sem moral Hoje eu tô tentando entender Como você pode acreditar Que eu tava torcendo contra o meu país Ver o povo progredir Nada me faria mais feliz Entender essa mensagem Vai buscá-la na raiz da nossa matriz Pois é, eu gostaria que o país evoluísse Mas pra isso precisamos rever os critérios da tolice Pra que votar na burrice Na intolerância e na violência Não digam que eu tô de má fé Os resultados mostram isso com uma certa evidência Vou falar na transparência Governo sem competência, sem experiência É preciso uma certa inteligência Basta ver os palhaços que ele colocou Na cultura e educação Hoje quero falar dessa gente Que acredita que pode fazer justiça com as próprias mãos Quero falar da manipulação Da censura em ação De gente que não tem pão E sobre o Leonardo DiCaprio Também podemos conversar Esse Bolsonaro é uma anta Não precisa de ninguém pra vacilar Olha, eu não sou perfeito Tenho lá os meus defeitos Mas votar nessa gentalha eu não aceito Pois ainda existe um coração que bate nesse peito E que ele insiste com emoção pra ver a vida de outro jeito Não coincidi com essas mentes tão cheias de preconceito Sabe tipo 3% no mar alto e o resto no asfalto Parece ficção, mas a realidade aqui é bem pior Fome e ambição e o resultado sabemos de cor Tanta gente preocupada com desfile da Dior Porque a gente antenada na frequência de um mundo melhor Nosso desafio pede mais do que suor Hoje eu sonhei que o povo tinha se duvido Que o problema latifundiário tinha sido resolvido Que esse dilema diário tivesse diminuído Que esse presidente otário tivesse sumido Desaparecido, talvez não tivesse nem nascido Pra nunca ter existido essa mancha na história do nosso país Vergonha internacional, que sujeito irracional Que política boçal, tipo do time do mal O messia das milícias, o palhaço das notícias Algum dia cai a ficha de todos, ele se lixa Ciclos políticos, processos democráticos Debates e declarações com conteúdo Ainda voltaremos a ter isso tudo Olha, eu não sou perfeito Tenho lá os meus defeitos Mas votar nessa gentalha eu não aceito Pois ainda existe um coração que bate nesse peito E que ele insistir com emoção pra ver a vida de outro jeito Não coincidir com essas mentes tão cheias de preconceito Sabe tipo 3% no mar alto e o resto no asfalto Parece ficção, mas a realidade aqui é bem pior Fome e ambição e o resultado sabemos de cor Tanta gente preocupada com desfile da Dior Pouca gente antenada na frequência de um mundo melhor Nosso desafio pede mais do que suor